Está chegando a melhor época do ano, o Natal. Quem não ama o Natal? E tem algumas pessoas que fazem alguns presentes deliciosos. São presentes natalinos de chocolate. E é disso que vamos falar hoje. Tem algumas pessoas comprando chocolate no Natal. Tem aquela pessoa que só quer a promoção. Onde é que tem promoção aqui? Ei, vendedora, onde é que tem promoção aqui? Se não tiver, eu vou botar pra outra loja. Eu só coloco com promoção. Tem aquela que esquece os presentes e só pega chocolate pra ela. Esse aqui vai, esse aqui também. E Pedro, você já conseguiu escolher o presente de todo mundo? O chocolate de todos? Como assim presente? Eu só escolhi só coisa pra mim. E vou ter que voltar na loja. Ai, não acredito, Pedro. O que só reclama de ter que dar presente? Ai, eu não tô mais gostando desse negócio de dar presente. Esse chocolate pra todo mundo. Porque eu dou uma barra de chocolate super boa. E aí eles me dão um bicho. Um batom. Ah, isso aí eu não quero não. Tchau, vou dar presente pra ninguém. O que lembra é que tem mais gente quando acaba de sair da loja. Prontinho. Consegui comprar todos os presentes. Comprei a do Miguel, da Marinha, da Manu, da Sofia, da Pamela, da Monique. Eu esqueci do Paulo. Ah, não. Vou ter que voltar. E o exagerado. E aí, quem é você com o pronto chocolate no Natal? Bota aí nos comentários. E aproveita de deixar o seu like. E se inscreve no canal. E vai assistir o YouTube aqui do lado. Um beijo grande. E até os próximos vídeos. Tchauzinho. Fui.